Bem-vindos a mais um do Direto do Interior! O Direto do Interior! O Direto do Interior! O Direto do Interior! O Direto do Interior! E sejam todos bem-vindos e vamos lá, Ju! Eu vou chamar você aqui e você já pode entrar pra gente começar... Oi! Oi, Mãe! Olha, eu já tô chorando aqui! Já tô chorando, Ju! Nossa, que surpresa! Não é linda! Eu amei! Que bom, Ju! Era pra você mesmo! Eu tava contextualizar toda essa história! Olha aí! O que falou na caixinha! É! É! O Giovanni! Oi, Gi! Seu lindo! Que saudade! Ele toca clarinete! Ele toca clarinete, né? É! É! É da banda! Que surpresa! Oi, Paulo! Seja bem-vindo! Olha! Então ele seguiu ainda a educação física! Ju, você viu o que dá pra pôr filtro? Eu desculpa! Eu já tinha visto, mas eu falei, ah, não quero pôr! Mas hoje eu falei, não! Titanic merece um fundo, né? Que da hora! Não ficou legal! Eu vou deixar a live assim! Posso fazer? Ficou legal! Não! Claro! É! Eu, assim, eu sou meio tiazona, sabe? Então... Tô meio perdida! Não! Pra você saber que eu pus aí! Se você quiser também brincar, pode pôr! Sejam bem-vindos! Cauê! Lívia! Sim! Oi, Lívia! A Lívia é uma grande saxofonista! Olha só! Tudo pessoal de Hortolândia! É! Pessoal de Hortolândia é ponta firme! É ponta firme! É ponta firme, né? Não tem fotogiária, mas eles dão um jeito! Ah! Eu falei isso, mas eu nem sei que não tem mesmo! Pior que não tem mesmo! Eu lembro aquela história que a gente ficou discutindo se tinha ou não, porque eu fui pra lá, mas eu fui no ponto, né? É! É! Era o ponto! Então, né? Dá pro jeito! Dá pro jeito! Olha, você já tá com a trompa! Vai tocar? Ah! Eu tenho que mostrar a trompa, né? Falei, eu tenho que pelo menos mostrar, porque esse instrumento é muito raro! Muito digno de aparecer! Não tem como falar da trompa sem mostrar, senão vai que as pessoas ficam imaginando outras coisas, né? É! Verdade! Posso falar uma coisa, Cauê? Olha, Ju, que eu falo pra você sempre! É essa linda aí! Ai, que legal! Não! Ju! É isso, então! Vamos começar! Ju! É... Se você quiser se apresentar, falar alguma coisa, se bem que o público é quase seu, né? Tem, acho que o... O Paulo e o Cauê são do meu... Do meu estádio! Eles tocam violinos? Violino? O Cauê toca viola e o Paulo... O Paulo... Ele entrou... Paulo, eu preciso conhecer você! Essa é a verdade! Eu falo sempre de você aqui na live, mas eu sei que você entrou na live da Thalita e que foi isso registrado na minha cabeça, mas eu ainda não sei quem é você! Essa é a verdade! Ai, que legal! A gente me acompanha! A gente me acompanha e eu vou... Que legal! Sim! Ah, o Cauê... Que prazer, Ju! Ju é maravilhosa! Prazer, Cauê! Se você quiser começar e apresentar, pode me apresentar! Então, boa noite a todos! Eu sou a Juliana Landinho, tenho 27 anos e toco esse instrumento maravilhoso, que é trompa, né? Instrumento raro! Graças a Deus! Então, assim, já tá mais popularzinha um pouco do que quando eu comecei lá em 2007, né? A tecnologia ajudou muito, né? Agora, é... A trompa, ela é bem conhecida, assim, por temas de filme, né? Aparece bastante na trilha sonora da Disney. Então, acabou ficando um pouquinho mais conhecida. E trilha sonora? O pessoal já tem que estar em uma... Nossa, uma música de trilha sonora tem tantas! Mas é que quando fala e todo mundo já pensa, é o Jurassic Park. Logo no começo já tem o solão da trompa. Aham! Obrigada! E você? Começou a se interessar pela música como? Então, a minha história é bem, assim, diferente de muitos músicos, né? Porque na minha família não tem músico. Tem ninguém... Sabe aqui, Ju! Sabe! 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 Eu sempre tenho vontade para todo mundo que vem aqui e começa. Eu falo, gente... Todo mundo fala, é normal, né? Ter músico na família. Eu fico assim, ó... Sabe! 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 É bem isso! Então, você me entende. Eu entendi. Mas assim, a minha mãe sempre teve é gosto por músicas, né? Sim... De gostar de cantar, gostar de ouvir, que era acesso, né? Para que eles tinham acesso. E a minha história começa com um projeto que existe até hoje aqui em Hortolândia. Eu acho muito importante, que é o projeto A Banda na Escola. Então, a atual banda que eu toco hoje foi na minha escola, quando eu estudava. É tipo um concerto de idade, né? Exatamente isso, é um concerto de idade. Aí eu conheci, foi meu primeiro contato com a música, de ver esses instrumentos. Nunca tinha visto. A gente vê o quê? Sábio, né? Na TV, a gente vê violino. Isso. Não conhecia mais nada além disso. O que eu posso fazer, né? Porque eu li mais. E aí eles entregaram o panfletinho lá da escola de música, com endereço, falando que tinha vaga e tudo. Eu levei pra casa, mostrei pra minha mãe, contei da banda, falei que achei muito bonito, muito legal. Pô, então você vai pra escola de música. Pô, não, mãe, não quero, não. Porque aí você já tava na 8ª série, né? Você já tava, mas... É. Eu falei, ah, não, não quero, não. Não. Aí eu, não, vamos lá, só te conhecer. Tipo, a empolgação era mais da minha mãe do que a minha. Aí fomos, ela me levou, fui. Aí no primeiro dia, aquele nervosismo. Até hoje eu sou tímida. A música tirou um pouco da minha timidez. Mas, quando eu fui e conheceu, pensa numa menina antissocial. Era eu. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, de medo de ficar ali na escola de música sozinha, sem conhecer nada. E aí minha mãe ficou comigo até a hora de escolher o instrumento, né? Que a gente tava fazendo a matriz. Aí a Gersonita. Nunca vou esquecer das Gersonitas. Ela era secretária da escola de música. Toda prestativa. Apresentou todos os instrumentos. Minha mãe, apaixonada. Adivinha o quê? Falta transversal. Ai, é tão lindo. Toca esse. Ah, não. Quero bateria. A gente sempre quer isso, né? Queria tocar bateria. Não tinha vaga pra nenhum dos dois. Nem pra bateria. Nem pra flauta transversal. Então, eu fui só pra teoria musical. Então, eu fui pra aula de iniciação musical. Que é onde o Giovanni falou que eu fui a professora dele de flauta doce. Que eu era um pouquinho mais velha. E os alunos da turma eram um pouquinho mais novos. O joveno é um pouquinho mais novo do que eu. Ah, entendi. Tinha. Olha lá, o Giovanni também lembra. Da parede que tinha todos os instrumentos. É. E aí, eu até vi a trompa. Eu até tirei sarro. Falei, nossa, que instrumento estranho. Tudo enrolado. Tirei sarro da tuba. Falei, nossa, que negócio estranho. Porque era, bem dizer assim, quase no tamanho real, sabe? Os desenhos. Era muito legal. Essa parede. Não tem mais. Deveria ter continuado. Mas, enfim. Aí, na aula de teoria, eu pensei. Vou ficar na aula de teoria até abrir a vaga pra bateria. Quando eu abrir a vaga pra bateria, eu vou, né? E aí, bem no primeiro dia... Nossa. Não, eu não tenho nem coordenação motora. Mas, o professor João Carlos Jesus entrou na sala de teoria no primeiro dia de aula. E tocou o tema do Titanic, né? Que você já sabe, fez essa homenagem linda. E eu fiquei apaixonada. E foi a homenagem pela depois, a homenagem que eu fiz na abertura da live. Vai estar muito bem. Vejam, vale a pena. E eu me apaixonei pela trompa. Então, eu falo que a trompa me escolheu, né? Quando eu ouvi, assim, o professor tocando, ele tem um som muito bonito. Um timbre veludado. Eu falei, ah, eu quero tocar isso. Tudo bem que eu tirei esse arro. Falei que era estranho, todo enrolado. Mas eu quero tocar isso. Agora eu não vou. Exatamente. Aí, saí dessa aula de teoria e eu matriculei pra aula de trompa. E foi assim que comecei. E até hoje, quase 15 anos já. Meu Deus. O tempo passa rápido demais. E depois você seguiu como? Você falou, ah, vou ser profissional da música. Você trompa o que? Bom, até hoje a minha ficha não caiu, sabe? E às vezes eu paro e penso assim, ah, eu não sou profissional ainda. Porque a gente sabe, né? Que vida de músico é estudar a vida inteira, né? Mas foi tudo assim. Sim, sim, graças a Deus. Eu acho que é uma oportunidade única, né? Pra quem consegue viver da música. Falaram assim. Ah, onde eu vou? Ai, gente. Pois é. A gente envelhece assim, ó. Nem percebe. Eu me sinto a mesma jovem que entrou lá sem saber nada. Então, aí eu não tinha, não fiz planos assim, ah, você é musicista. O sistema da escola fez isso acontecer, né? Porque a escola tinha a banda jovem e a banda municipal. Então, quando você atingia o nível no instrumento, você integrava a banda jovem primeiro. E aí, depois você passava pra banda municipal. E eu fiz todo esse trajeto. Toquei nos grupos de metais que a escola tinha, nos quartelos, nos duets. Todos os grupos, todas as formações musicais. Até chegar na banda municipal. Então, demora, né? É um caminho difícil. E só uma coisa, enquanto você tinha que tocar na banda, mas você tinha aula de particular fora, é isso? Na escola você tinha aula particular, ou não? É, a escola trabalhava com aulas individuais. Na verdade, até hoje eu dou aula individual de trompa. Ah, tá. Então, a aula coletiva que eu tinha era de teoria. Que a gente aprendeu falta doce. Era coletivo. E aí, a trompa era individual. E até entra um pouquinho no tema, já no meio da história, né? Porque é engraçado como a gente pensa que tem que aprender um instrumento individualmente. Mas pra trabalhar no coletivo, né? Porque a gente sempre estuda o instrumento sozinho. Pra poder entrar numa banda, pra poder entrar num grupo. Então, isso que é peculiar do tema, assim, quando eu trago... Por isso que eu quis falar desse assunto também, concordei com você. De quebrar o tabu mesmo, né? Das aulas coletivas. Porque a gente aprende sim, a gente consegue aprender muito bem com aulas coletivas. E aulas individuais. As duas são válidas. As duas funcionam. Acho que são estratégias, né? Mas aí, já aproveitando o que você falou sobre o ensino coletivo. O que você acha que é tão diferente? Você falou que tem esse tabu quando você fala do ensino coletivo e do instrumento. Mas a gente tem ensino coletivo na nossa vida a vida toda. Em tudo que a gente faz. Exatamente. Depois que você tem academia, tudo é coletivo. O que você acha? A pergunta é... O que você acha que é diferente quando você fala de aula coletiva do instrumento e qualquer outra aula coletiva? Por que essa assusta mais? Eu acredito que é por conta da técnica, né? Por conta dos detalhes. Música é muito detalhe. É muita coisa pra você pensar e executar. Então, pensa-se que numa aula coletiva de instrumento, o professor não vai ter tempo pra olhar você no individual, enxergar a sua dificuldade e fazer você trabalhar. Então, quando se fala em aula coletiva no instrumento, as pessoas pensam... É projeto social. Projeto social é que tem aula coletiva. Porque é mais pra oferecer alguma coisa. Então, eu sinto isso. Quando se fala de aula coletiva de instrumento, tem esse tabu de... Não vai aprender direito. É pra enrolar ali. Pra brincar. Então, você acha que o grande desafio, nesse caso da aula coletiva, é justamente essa parte do detalhe? Ou seria o outro grande desafio? O detalhe mesmo. É, eu acredito que... Melhor que eu decidi... Que seja isso. Quem é? Tem algum nome? Israel. Ah, esse aí. O Israel é um grande trompetista. E não é de Hortolândia, pra você falar que eu tô puxando o saco, hein? Não, bora. Aqui é o seu fato. Aqui é o seu fato. O Israel é de Jundiaí. Professor também do Projeto Guri. Ah, que legal. Eu sou fã dele, porque ele toca com o João Carlos Martins. Só por isso. Olha só. Brincadeira, Israel. O Israel também é um ótimo professor, um ótimo músico, uma ótima pessoa. Adoro Israel. Bom, então, desse negócio da aula coletiva, que tem esse preconceito, né? Eu acho que é mais isso, de achar que o aluno não vai ser ouvido pelo professor, que vai ficar tudo misturado, que vai ser meio que... Que a gente sabe que não é assim, né? Sim. E se você tiver assim que escolher um valor que a aula coletiva traz, que a individual acaba deixando de lado, qual seria? Um ponto positivo? É, uma qualidade. Um valor que a aula coletiva traz, e a individual não? Que a individual, por exemplo, você acha que deixa a desejar. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Pode ser a minha internet. É, mas assim, você está conseguindo me ouvir? Estou. Está travando um pouco. Ju? Oi? Se continuar travando, está melhor agora? Estou te ouvindo, pelo menos. Eu não estava te ouvindo antes, agora só a sua imagem está meio embaçada. É, porque daí você pode sair e entrar de novo, que numa live deu certo fazer isso, começar de novo. Tipo, você sai e eu te chamo de novo. Tá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Agora foi? E aí? Para mim foi, para você. É, dá para ir. Ih, então é a minha. Está um pouquinho embaçada só, mas está certinho agora. Ah, agora melhorou. Agora está bom. Beleza. Tem uma... Você estava respondendo, né? Responde e depois eu pego as perguntas que estão aí. É... Um valor que a aula coletiva traz, que a individual não traz. O ouvir. O ouvir o outro. Por quê? Experiência própria. Eu fazia aula individual de trompa. E aí, no finalzinho do semestre, tinha a audição dos alunos. Aí o professor fazia quarteto, grupão de trompa. Gente, aquilo era uma tortura para mim. Porque foi o ano inteiro, o semestre inteiro, eu fazendo aula sozinha, passando as coisas sozinha. Depois, quando juntava outras trompas, aquilo me atrapalhava. Eu não conseguia ouvir, não conseguia ter esse negócio de tocar com as outras trompas e tocar a minha parte. Eu queria focar só na minha parte e esquecer o resto, para dar certo. Eu falava, eu não tenho que ouvir o resto. para dar certo é que é a minha parte. Senão, eu vou me confundir. Eu escutava os outros alunos fazendo uma coisa e eu tendo que fazer outra, ficava perdida. Totalmente atrapalhada. Então, acho que assim, isso é um valor imenso que a aula coletiva traz. Você conseguia ouvir o seu próprio instrumento com o outro tocando. Então, para mim, isso é um ganho. Para quem consegue, para quem tem essa oportunidade de fazer a aula do seu próprio instrumento em grupo. Porque existe, em outros polos, do Projeto Guri, aulas em grupos que são instrumentos diferentes. Então, você imagina a dificuldade para o professor um pouco maior, né? Mas tem uma sala com um trompete, um eufônio, um trombone. E aí, o professor dá aula para esses instrumentos de uma vez só. Difícil, hein? Isso. Mas imagina a riqueza que é para o aluno ter isso, ter esses outros instrumentos. Imagina o que ele não absorve de experiência para quando ele precisar entrar numa banda, para ele entrar numa orquestra. Ele conhece, ele sabe como funciona, ele escutou o professor explicando para o outro, ele entende aquilo de verdade. Aham, verdade. Tem uma pergunta, Ju, e o que você está achando na pandemia as aulas? O Giovanni perguntou. Aí que eu vejo como até os alunos gostam, né? Está muito difícil as aulas na pandemia. E, assim, só um pouquinho, acho que mais esse ano que a gente conseguiu fazer aula online com alguns alunos, né? Que a gente sabe que tem dificuldade na internet, os instrumentos. E aí, os alunos que conseguiram pegar o instrumento de empréstimo para levar para casa, eles também não têm motivação de ficar tocando sozinhos. Eles não gostam mais de ficar tocando sozinhos em casa. Eles querem fazer a aula em grupo. Eles querem praticar com a turma deles. Aham. Ah, sim. E aí, Ju, se você quiser contar também da sua experiência com a professora dando aula com o seu grupo, contar para a gente como que é, o que você sente, o que acontece, como é para você? Então, eu tive a experiência, né? A gente sempre faz aulas, as aulas individuais, mas eu tive a oportunidade de fazer... de falta doce. Então, a minha história de aula coletiva começa aí. foi assim, 30 crianças numa sala com mesa para eu trabalhar música, para eu ensinar música, para eu ensinar a falta doce e foi um desafio imenso, tanto por conta do espaço, por conta do número, né, de crianças para tocar. Então, você imagina, nossa, eu tive que criar várias regrinhas, várias coisas. enquanto a Pro distribui a flauta, não pode tocar, porque como é que você faz uma criança de segunda série, põe uma flauta na mão dele e fala, não pode tocar, enquanto você distribui para 20 crianças, 30 crianças. Então, foi uma experiência, assim, que enriqueceu muito esse meu lado do coletivo, porque aí, hoje, eu trabalho com apenas cinco alunos na sala, de vez em quando, tem seis, e eu não acho nem assim, quando eu comecei, eu não achei um bicho de sete cabeças, eu gostei, eu achei pouco, ah, cinco alunos, que maravilha. Isso no guri, você disse? Isso no guri, de cinco alunos, né, porque eu passei por escolas regulares, onde a gente tem a sala de aula inteira para trabalhar a musculização, trabalhar a flauta doce. Então, essa bagagem de aula coletiva, porque, assim, por mais que eu estava ensinando crianças a segunda série, eu sempre fui muito exigente, eu sempre queria que eles aprendessem tudo certinho, tudo bonitinho, mas eu não podia ficar querendo ouvir um por vez todos os dias. Claro que a gente tem esse momento na aula coletiva, é isso que as pessoas se enganam, a gente tem um momento de ouvir um por um, a gente pode. Então, assim, não existe uma regra para você dar a sua aula, tanto a individual quanto a coletiva. o educador é totalmente livre para escolher como vai agir, o que vai fazer, você vai dividir a aula em várias etapas, se não vai, e aí a gente sempre tem um momento que a gente quer ouvir só o aluno, porque a gente precisa ver a identidade do aluno, o som dele. Então, a gente pede para ele tocar separado, mas eu não posso pedir toda a aula, senão fica um negócio chato, né? Como que eu vou dar aula para cinco crianças e vou ficar vinte minutos escutando só um, depois quinze minutos escutando só o outro. Então, se eu fizer isso sempre, acaba ficando gastante para a turma, né? Então, o desafio como professora em uma aula coletiva é fazer os alunos não perder o interesse nesse momento, né? Que eu quero conhecer o aluno no particular e conseguir fazer eles se sentirem dentro do grupo. Então, a importância da turma, né? E a importância deles ouvirem. Que eles também aprendem ouvindo em vez de elas te tocando. Aham. E no projeto Guri, aí são crianças, né? Só. Não tem a... Crianças. Você já deu... Eu tenho uns alunos que, assim, o projeto Guri fica até os 18 anos, né? Então, pra mim, eles já são bem-de-adultos com 17, 18 anos. Mas é a faixa etária do Guri, dos 6, né? Na iniciação musical até os 18. E acontece de você ter um de 18 e outro de 6 na mesma turma? Não, não, não. Não acontece. É. São divididos. as turmas. Tem a turma que é iniciante, aí tem a próxima turma que é a B e a turma C. Então, a gente tem turma A, B e C no projeto Guri. Onde a gente divide mais ou menos, assim, por nível. Nem é muito por idade. E eles... É se já toca, se não toca, essas coisas. Eles chegam, seus alunos, já querendo fazer a trompa? Tipo, eu quero ir? Ou eles escutem em algum lugar? Não. Não. O projeto Guri é legal por conta disso também. A gente apresenta a trompa para o aluno. O aluno chega lá, o aluno que quer alguma coisa e não tem vaga, aí a coordenadora, a secretária, leva o aluno nas salas para conhecer os outros instrumentos. E o aluno que chega sem saber o que quer, ele já leva primeiro nos nossos instrumentos, os menos concorridos, que é trompa, trombone, eufone, tuba. E aí... Aí você toca a titaninha? Não se interessar. Você toca a titaninha? Não, porque as crianças de hoje não sabem o que é titaninha. Não sabem, não é verdade. É outra época, né? É. Você toca, tem que tocar o que para eles gostarem? Eu toco as musiquinhas infantis, né? Eu toco caicá e balão, sapo não lavo o pé. E é legal que eu toco sapo não lavo o pé, aí eles falam galinha pintadinha, e aí eu falo galinha pintadinha, tipo... É, já mudou, né? Já mudou, né? Só que... E aí, você quer falar mais da sua experiência? Você preparou alguma atividade que você quer fazer? Então, eu quero falar da aula coletiva, que a gente pode sim aprender, né? Ensinar, busca de verdade com os valores certinhos para os alunos na aula coletiva e que ela é tão eficaz quanto a aula individual. E que a gente até costuma brincar com os alunos do guri e falar assim para eles, olha, na aula de você ir procurar um professor para você fazer uma aula particular. E você já tem, você tem que voar, você tem que... porque em grupo a gente nunca deixa um outro para trás, né? A gente sempre se ajuda, então evolui o grupo. E uma turma ou outra tem aquele aluno que se destaca, tem mais facilidade, aí a gente fala para ele, vai procurar um professor particular para você poder aproveitar mais o tempo de aula e tal. E o aluno fala, ah, tá, eu vou, mas ele gosta da aula coletiva. Então, é muito interessante isso, né? Que quem não faz, mas critique quem faz, adora. E tem gente que não conhece mesmo, não sabe se funciona ou não funciona. E muitos músicos, né, começam da forma coletiva e depois se profissionaliza, então super funciona. Tanto a coletiva quanto a individual. E para a gente, não só na música, né, mas em tudo, porque a gente não pode ter esse preconceito. A gente tem que perguntar, pesquisar, tirar as dúvidas antes de bater o martelo em alguma coisa, né? Antes de falar, funciona e não funciona. E os alunos, eles acabam... Não, desculpa, pode falar. Pode perguntar, mãe. Não, porque os alunos, durante a semana, eles falam também com você? Ou tem um horário? Ou eles falam, ai, Ju, eu estou estudando isso? Bom, na pandemia, virou mais frequente, né? Com a pandemia, os alunos acabaram falando com a gente mais fora das aulas. mas, normalmente, era só nos dias das aulas, são duas aulas na semana. É, dois dias da semana. Aham. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Mas, tem um aluno para isso. Uma mentiria? Não sei. Particular, porque ele é bom ou tem uma certa deficiência? Como resolve? Eu não consegui entender muito bem o começo da pergunta. Você entendeu? Pode escrever de novo, Paulo? O que exatamente você queria? Ah, eu acho que ele está perguntando mais ou menos assim, se o aluno tem a mentoria. Ah, se eu consigo ver. Ah, tá. Então, é isso que eu falo. São pré-julgamentos, né? Ah, por que tem que fazer aula individual? Porque é ruim ou porque é muito bom? Porque... Não, é porque eu acredito que em cada fase você está à procura de algo específico. Então, para uma pessoa que não tem noção de nada do instrumento, numa aula coletiva ela aprende super bem e numa aula individual ela aprende super bem das duas formas. Então, quando você vai avançando, a gente costuma falar que a pessoa quer mais técnica, a pessoa quer mais tempo de aula em si. Ela quer um foco nela, ela quer o professor só para ela. Então, a aula individual surge, né? nesse momento. Não tem como. Porque eu não vou focar num aluno numa aula em grupo. Sim. E é engraçado que quando falta todo mundo e fica um aluno, tem um aluno que gosta e fica eba, eu tenho uma hora de aula só para mim e tem aluno que não gosta que fala sozinho, sozinho é chato. porque essa parte é o que o aluno quer naquele momento. Ele não quer a coisa perfeita e ele quer entender os pontos e, tipo, e fazer e aprendendo, né? Estando com as pessoas. É. O legal da aula coletiva é que a gente aprende música com música mesmo, né? A gente faz música até os primeiros exercícios são musiquinhas. A gente usa o Essencial Elementos que tem musiquinhas, tem o método da capo, tem vários métodos que já são nota nova. A gente vai usar essa nova e vamos fazer tal ritmo, vamos fazer tal coisa. Então, é mais musical, acaba sendo mais musical do que ser mais aquela aula que pega, liga o metrônomo ou o professor fica batendo a palma ou batendo o pé e cantando o tempo na sua frente. Na verdade, não é nem o particular mais, né? Isso que você está falando de bater metrônomo e fazer, na verdade, não é nem se é coletivo ou se é particular. Eu acho que isso não tem nem no particular, né? Não, eu estou falando assim. Eu não acredito, né? É a minha opinião. Eu não acredito numa outra. Não deve ter, né? A gente já descobrimos que a música tem que ser ouvindo, tem que ser... E aí você falando de atividade. Hã? E aí você falando de atividade. Meu primeiro dia de aula, os alunos mal pegam a trompa. Porque é... Vamos fazer um círculo, vamos fazer uma brincadeira, vamos cantar o nosso nome. Então, tem muito disso, né? Quando você dá uma aula de instrumento só para um aluno, você não vai fazer... Você não tem como você criar uma dinâmica, uma coisa se você e o aluno. Porque às vezes o aluno fica com vergonha, não quer fazer um negócio, quer estar falando com o professor. Então, quando tem outros alunos com a idade dele e eles pegam uma amizade, eles ficam mais à vontade. Então, a gente consegue fazer coisas além do instrumento que desenvolve o lado musical. Isso ajuda muito, é muito legal. Tem um comentário aqui, Tiago. O coletivo desenvolve o periférico, integração entre as diferentes características. Já o individual promove o desenvolvimento técnico e direcionado. Ele é seu amigo? É, legal. É isso aí. Deixa eu ver. Tiago, não. Legal, Tiago. Não estou conseguindo ver. É, tem várias pessoas na foto. É, aí não dá para identificar. Mas é isso. Mas assim, a gente tem que entender também que a gente tem que respeitar, né? igual, eu falei, não é bater o martelo e falar é isso e é aquilo. É o, cada ser é de um jeito, cada, então, por conta do ser humano, tudo é adaptável, tudo é direcionado. e a última coisa que você falou, que tudo é por conta do ser humano, né? Cada um ser da sua forma, então, tudo pode se transformar, tudo, nada é exato. sim. Ah, ele falou, também estudei música, alguns instrumentos, o que tinha comentado. Muito bom. E coral. Bom, é isso. Ah, coral é muito bom, acho que todo mundo devia fazer coral. Olha, a defensora do coral aqui, né? É, porque eu não tive essas aulas de cantar, ele faz uma falta no nosso ensino, né? É muito importante. Eu posso comentar uma coisa, que eu lembrei na hora que você estava falando que a música a gente faz com música, né? Isso que você falou que você passa para os seus alunos começou a vir uma imagem sua falando de você para mim, quando você foi falando sobre você, quando a gente se conheceu, né? E aí, eu lembrei, tipo, você falando, ah, mãe, eu pegava e eu tocava mesmo a trompa e eu ia do meu jeito. Você fazia, né, as aulas, mas eu lembrei que você falava que você já tinha essa facilidade. Você falava, ah, eu vou no talento também, né? Muito de ouvir e tocar. Então, até no Quebra Nozes mesmo, eu lembro que você falou assim, mãe, eu estou contando, mas assim, eu sei a música também, sabe? Você já sabia? Você falou, não, eu sei o que está acontecendo aqui. E isso é muito legal, porque, na verdade, você está conectada com o que está acontecendo de verdade, não só ali com uma contagem que me soca uma coisa, né? Você está realmente ouvindo as coisas, você entendeu a música. É, isso é o desenvolvimento, né? Eu acredito assim, que quando, igual eu, quando eu comecei, o coletivo me atrapalhava, ouvir outras tropas me atrapalhava, eu não queria, eu tinha que concentrar ali e depois chegar no nível onde eu preciso do coletivo para entender o que eu estou fazendo e eu me sentir mais confortável ou ter confiança naquilo que eu vou tocar, é quando você se sente músico mesmo, de verdade. Porque música, você não fica tocando sozinha, música você faz sempre com o outro. Por mais que você seja um solista, você vai solar na frente da orquédia, você vai solar na frente da banda, você vai solar com um playback, mas você vai solar com alguma coisa. Sim. E aí, Ju, se você quiser complementar mais alguma coisa, senão eu vou para o Responda, se puder, que vai ter coisas também aí do coletivo. Posso ir? Vamos embora. Pode ir? Pessoal, vocês, se já quiserem preparar as perguntas, enquanto eu vou fazendo as minhas, vocês já podem fazer o Responda, se puder, aí para a Ju. Teve duas pessoas que participaram na caixinha. E aí, eu vou falar primeiro a pergunta das duas pessoas que, na verdade, não foi muita pergunta, mas alguma foi. Então, a Alessandra Pelizar falou assim, eu fiz aquela brincadeira lá, né? Ah, o que é? Trompa? E aí, ela falou, trompa é parecido com trompete, né? Ela foi mais esperta que eu, não foi? Muito mais esperta. Com certeza. Por quê? É da mesma família, né? Os instrumentos são divididos em famílias. E a trompa é da família do trompete, da família dos metais. Então, passou perto, passou bem raspando. Só errou por alguns metros a mais de metal. Boa. E o Giovanni que tá aqui falou, por que você é tão maravilhosa? Uma inspiração pra mim, deixa eu estar no que falta doce e teoria. Ai, que lindo. Ai, que fofo. Obrigada, já que você tá com a trompa, eu vou fazer o meu primeiro respondo se puder. Ju, fala a verdade pra gente. O que sai aí da campana é baba, não é? Mas eu acho que é. De jeito nenhum. Nem o ar condensado, nem o ar condensado sai aqui pela campana, viu? Raramente a gente tem algum líquido aqui na campana. A verdade, a verdade é que a gente fica fazendo figuinha aqui pra ver se a nota sai. Tô tomando esse já é o outro que você puder. Você gosta então de de piada? Você se sente bem com a piada? Como é que é? Eu não ligo pra piada. Não liga pra piada. Então, eu quero que você conte aqui pra gente uma piada de trompa. Você mesmo faz a piada de você. Trompista cantando piada de trompa vai ficar chato, né? Vai ficar chato. Olha, pra ser bem sincera, eu não sei muitas, não. Eu só não sei nem bem se é uma piada. Ah, eu não ligo pra piada, mas não vai fazer, né? Mas eu quero fazer. Não, mas é mais menos assim. Você sabe que a trompa é um instrumento divino, né? Você sabe por quê que a trompa é um instrumento divino? Não sei. Ah, eu já... Deus sabe a nota que vai sair. O Cauê contou essa pra mim a semana passada. Aí eu não sabia. Pois é. Essa é a mais famosa. Entendi. E por quê, Ju? O que acontece isso? Porque é difícil? Porque a trompa tem muito harmônicos, né? E muitas das notas é embocadura livre. Então, a gente tem só esses três rotores pra combinar e fazer todas as notas. Então, o aluno ou trompista profissional até, ele vai tocar uma nota e tem o famoso escroc, dá uma escrocada. Vai, passa por uma nota pra chegar, sabe? Porque, assim, quando a gente toca, não tô aportando nada, né? Aí eu faço várias notas. E aí, até deu uma falhadinha já aqui, que a trompa tá gelada e eu fui sofrar e às vezes acontece de ter saltos, né, na nota ou entradas nas notas mais agudas e coisa que o trompista tem que pegar na orquestra, no meio da música, aí acontece isso. A nota dá uma enrolada. Ela passa por outra nota pra atingir. Que é o mal do, o medo dos trompistas. Entendi. Só que, tem gente aqui, mais vou puxar a sua orelha e a saliva sai do trompete. Mas não é a mesma coisa no trompete? Não é o ar condensado e daí ele sai? É. É que assim, a gente tem as válvulas, né, e aí a gente tira daqui. Raramente dá pra dar a volta em tudo e sair pela campana. O trompete, como ele é mais reto, às vezes consegue. É mais fácil. A Ju é modesta demais. Nunca esprou. Oh! Maravilhosa. Quem falou isso? é... K Music. Ah! Minha amigona linda que toca violino também. É, eu vi. Legal. Ju, e aí você falou lá no começo da sua história que você é tímida, né? E aí você falou ah, a música me soltou, né? Então vamos fazer uma pergunta aqui de tímida pra tímida. você sentiu em algum momento assim que você precisou desenvolver alguma ferramenta pra poder driblar assim essa timidez? Você falou que a música te ajudou, mas você sente alguma coisa que você teve que desenvolver pra driblar assim de alguma forma essa timidez? no ponto de vista driblar eu digo assim do que as pessoas esperam, né? As pessoas esperam também que a gente esteja muito pra fora não que a gente precise ser mas eu tô falando muitas vezes a gente precisa se colocar de alguma forma porque a pessoa tá esperando e aí então você sente que você tem que desenvolver alguma ferramenta pra isso né? Mas eu acho assim que eu não desenvolvi porque eu tenho eu sou muito eu tenho muito nervosismo até hoje pra tocar eu tenho muita insegurança então assim eu preciso desenvolver uma ferramenta pra poder melhorar nisso Ah, mas você tá aqui por exemplo você tá aqui na live É, tô aqui tremendo aqui, ó você foi eu fui tocar o som até saiu tremido mas assim eu cresci muito nessa questão de ir com medo mesmo ir vai e der o seu melhor e faça o seu melhor e é isso você falando nisso eu até lembrei de uma coisa eu sempre falei que eu não nasci pra ser primeira trompa eu sempre falei se eu não nasci pra ser primeira trompa é muito difícil então assim se me der uma quarta trompa com clave de fá é difícil é, mas eu vou sem medo se me der uma primeira trompa eu vou morrendo de medo e aí eu fiz primeira trompa junto com você fiz primeira trompa ai meu Deus você andava super eu faço várias trompas não é sempre não mas eu tive muita experiência boa como primeira trompa que eu não acredito até hoje pra mim é tipo assim nossa eu fiz isso fazer um solo na banda que tava todo mundo parado era só eu meu companheiro de naipe virou pra mim e falou caramba você não fica nervosa não como que você nossa o sol saiu não cremeu nada eu falei meu Deus como que aconteceu isso não sei é isso né o amadurecimento também é a gente se entregar e fazer por amor mesmo a gente faz por amor o que a gente faz então acho que quando chega na hora por mais que você esteja nervoso mas você se preparou você se dedicou você tá ali pronto pra se entregar cara a tapa tá tudo certo alguém quer perguntar pra ela responda se puder antes da gente entrar pro último quadro se quiser é só escrever responda se puder assim pode ser uma zoada pode ser uma profunda pode ser o que você quiser oi Laurinha Laurinha tá aí não consigo ver tu às vezes para né de rolar é pra mim não tá rolando nada eu tenho que rolar aqui eu tenho que rolar a Camila a Camila falou a Ju é a pessoa que mais ri nas orquestras eu sou a pessoa que mais ri em tudo né amiga na vida assim que é bom tem alguém animado eu já falei pra ela é porque eu amo orquestra eu amo eu sou fã de orquestra e eu toco sobre isso agora eu vou pegar isso aqui porque você mandou uma responda se puder pro Matheus na semana por que que você gosta mais de banda mais de orquestra do que de banda você ainda falou é porque o trompete toca muito forte eu gosto de orquestra porque eu gosto é porque não tem trompete tocando muito forte olha só eu vou gravar essa e mandar pro Matheus mandar pro Matheus brincadeira eu acho que é por questão de não não tocar mesmo sempre mais eu toco em banda sinfônica né então eu acho que é especial é tem um gostinho assim de de ser convidada pra tocar no orquestra e aparece mais você sente que também aparece mais não aparece ou não nada a ver falei de leiga pior que eu concordo com você infelizmente mas tem muito que eu gostaria de ouvir a banda sinfônica ela vai acabar aparecendo ali né pra ou pra solar ou pra ligar tudo né mas imagina ela solando nas cordas vai ser muito fácil você aparecer né vai dar um destaque eu eu quando eu toco eu me sinto muito mais exposta na orquestra porque pra você tanto questão de afinar com as cordas em questão de você entrar não muito forte nem muito fraco essa coisa da afinação ainda né então acho assim tocar com cordas pra mim é uma coisa assim ai meu Deus muito mais exposta mas eu acho que é por conta de ter mais experiência na banda porque assim tanto na orquestra quanto na banda na orquestra a trompa faz a ligação das cordas com sopros né em geral e na banda tudo sopra então a gente fica no meio das madeiras e dos metais então a gente nas duas formações nós somos intermediadores eu acho que a trompa é muito mais linda nas orquestras nunca é imperceptível verdade eu também acho eu gosto muito eu acho muito lindo Ju então vamos para os momentos no palco eu queria que você contasse aqui pra gente um momento de medo no palco um momento de medo no palco foi um dia que eu estava doente minha mãe me levou pro hospital eu tava fazendo mal e fiz ultrassom eu tava com dor no abdômen e o médico não achou o que que era ele tava uma dor forte e nesse dia eu tinha conserto na Unicamp com a orquestra comunitária com a primeira trompa e tinha solista eu acho alguma coisa assim pra mim era uma coisa muito importante eu falo isso mas por fim todo o conserto acaba sendo muito importante mas assim na minha memória era muito importante aquilo lá eu tinha que não podia faltar né e aí eu fugi do hospital com a minha mãe me ajudando porque o médico queria que eu ficasse no soro não ia dar tempo e aí eu fugi do hospital minha mãe me ajudou a fugir não tomei remédio mas aí eu fiquei pensando assim meu dono como que eu vou tocar se eu não tomei o remédio se eu não tomei é melhor nem ir se for pra tocar e fazer peio então eu tava com muito medo assim foi uma decisão que eu tomei com medo e aí quando eu cheguei tive a ajuda do meu esposo que na época a gente tinha acabado de se conhecer ele a trompa tava na minha casa então ele saiu de Montemor passou em Hortolândia pegou a trompa e levou a trompa lá pra Unicampo no horário de pico então imagina correria e eu fui direto e tal e aí eu falei esse é pra casar depois dessa boa aí foi a apresentação assim que eu mais toquei com sentimento com sensação de medo mesmo de de acontecer não de errar medo de passar mal e sabe maiá lá na apresentação sei lá eu fiquei super com medo foi uma loucura assim mas valeu a pena porque deu tudo certo deu tudo certo que bom e agora uma história engraçada no palco olha eu pensei assim em histórias engraçadas comigo né tem que ser não tem nenhum momento no palco não tenho nenhuma engraçada no palco você achou divertido nada se alguém que estiver aí lembrar de alguma coisa que presenteou comigo me ajude porque eu não assim teve coisas que aconteceram engraçadas com outras pessoas por exemplo meu colega de Nike chegou pra tocar sem a trompa ele esqueceu a trompa inteira Matheus contou que o colega dele esqueceu o vocal o meu colega meu camarada o Alisson conseguiu esquecer a trompa inteira o que ele foi fazer lá e tipo assim foi muito engraçado porque ele chegou atrasado ele chegou na correria ele chegou assim ele chegou cadê a trompa cadê a trompa ele tava sem trompa eu nem lembro o pessoal tá lembrando a graça já começa no camarim a sua amiga falou a cara ah é ah isso é verdade na verdade eu acho graça em tudo em qualquer coisa se a pessoa for entrar e dar uma tropeçada eu já vou começar a disfarçar sabe é já tem que disfarçar quando eu era mais jovem eu era mais agora eu tô ficando um pouquinho mais chata assim eu já passo se ela não presta atenção nossa já tá brava boa e aí Ju pra gente encerrar queria que você contasse um momento de realização no palco mãe diferente do engraçado que eu não tenho o de realização são vários e eu sou muito assim eu fui procurar as coisas pra essa live que é muito especial agradeço muito pelo convite porque assim como o meu primeiro musical foi com você aí a primeira live falando sobre mim falando sobre música sobre contas sobre meu trabalho também tá sendo com você então é muito especial e olha só o quebra-nozes dentro eu queria se você souber que eu ia Ju eu não tenho mais você tem eu falei que foi especial eu deixei eu só tenho uma coisa guardada do quebra-nozes na minha partitura só você guardou isso a Ju e no meio dela tem seu nome você lembra né exatamente claro no meio da partitura eu abri um dia assim acho que é a cena 8 ó eu lembro de cor essas partes nossa porque eu fazia né cordas cordas e aí tinha a repetição do tema mi maior né não o tema eu não vou lembrar mas eu lembro que fazia um mi maior assim que ele sempre fazia um som sempre fazia um som natural é só um tenido gente mi maior né aí as cordas faziam aí as trompas repetiam e aí eu olhava aqui né pra você e aí eu fiz bem grandão assim eu escrevi Ju eu tenho até hoje eu fiquei Ju pra você olhar pra mim os maestros sempre esquecem das trompas eu não sei porquê eu marquei todas as trompas ninguém saiu comigo só você então eu tinha que marcar mas eu me senti super realizada com a sua regência que você no dia mesmo né do conserto a gente tava totalmente do lado quase atrás de você e você virava eu virava de costas você virava de costas pra reger a gente nossa que sensação de poder assim sabe aí você até fica com uma vontade de tocar é maravilhoso não eu tenho que falar tinha uma outra entrada de trompa muito boa aquela do que eu fazia que nessa parte eu deixei até de reger lembra eu fazia gente dá um poder reger trompa reger metade dá poder mas reger quatro trompas dá um poder tá poderosa e alguém experimenta reger uma orquestra e quatro trompas aí você vai aí você vai de banda né eu fico pensando se eu reger banda aí que vai dar é é de banda pra você ver tem que ir de banda mas tem que ter experiência essa foi uma das assim das minhas realizações assim primeiro lugar porque um musical famosíssimo com balé e tudo e eu fazia a primeira trompa eu falei meu Deus o solo da balsa né você fez o solo da balsa das flores fiz nossa eu não sabia eu só tocava assim eu só chorava muito emocionante muito legal assim tocar musical espero que eu consiga ter essa experiência de novo sabe fazer um musical achei muito legal espero que não seja comigo espero que não seja comigo porque eu não quero mais ficou traumatizada Mário ah foi eu acho que a minha musical é sensativa né é você sonha alto né isso que eu admiro em você você é você não tem medo do desafio você vai lá e fala eu vou fazer e você vai lá e faz umas coisas que eu nem imaginaria meu Deus um recital de formatura regendo um balé completo meu Deus parabéns Mário admiro muito sensativa muito alta Ju tô tendo que abaixar abaixar entendeu eu dou muita mãe mas assim eu não tira isso de você não é tão lindo eu queria ser mais como você sabia eu sou mais assim eu sou mais pessimista eu já penso tudo que ai ai de uma duas aí a gente equilibra entendeu eu tô aqui perfeito demorou vamos juntar mas as outras realizações também foram em questões de assim de fazer um solo igual eu falei que eu solei aqui na banda onde eu cresci né eu fiz uma parte da música que começava só eu e a história é engraçada porque assim os maiores dos ensaios não fui eu que fiz foi a pessoa que era a primeira trompa e ai poucos ensaios acho que dois três ensaios antes do concerto a pessoa não ia poder participar então eu fiz assim poucos ensaios e fiz o solo e assim me surpreendeu muito porque eu falei caramba até que ficou legal eu achei que ia ser um sessão então foi uma uma realização também legal é uma delícia é e também ter feito várias temporadas com a orquestra comunitária da Unicamp como a primeira trompa também então são esses três né o musical com você minha primeira trompa na comunitária da Unicamp e fazendo a primeira trompa aqui na minha casa aham que legal Ju você topou na comunitária então no Pedro Lobo ou não não Pedro Lobo não eu ia pensar então a gente já tinha esse vício porque eu toquei lá também toquei uns três anos mas acho que foi que legal ai Ju que bonita essas sensações tudo de sol olha só e é engraçado né porque é aquilo que eu sempre fico com mais medo que eu sempre falo assim ah não sou capaz não vou conseguir não tenho resistência pra ficar tocando agudo e um monte de coisinhas que eu fico colocando na cabeça e por fim são as coisas que que mais me traz assim essa satisfação com certeza que delícia Ju amei suas histórias e acho que vamos encerrando por aqui nosso direto já tá bom já falamos demais né falamos ô mãe eu vou cobrar uma coisa você não fez a pergunta chave pra mim porque você sabe que eu sou a clã eu tenho que falar aqui ela ficou sabendo que eu vim aqui ela começou a ver como que o negócio funciona veio aqui ó veio aqui na live e veio como funciona aí eu vou dar tudo de maneira mas deixa eu falar sabe por que eu não falei tava aqui a pergunta só que eu mudei a pergunta a pergunta chave pra fechar a live então é outra eu mudei a pergunta a pergunta chave eu me rendi né porque gente a minha pergunta chave não tá certo Ju o que você acha que seria uma característica do interior de São Paulo aqui né sem ser o R não entendi a pergunta nossa muito confusa fala você pra mim uma característica de alguém do interior que não seja o nosso R uma característica de alguém do interior que não seja o nosso R isso gente a gente tem muita característica de interior só fala uma só fala uma não não tem resposta certa é só pra você falar porque eu cansei de fazer a linha que ninguém é certa que ninguém gosta mas aí você você entregou porque a sua logo eu que eu ia falar pra você bater os tambores porque eu molho pão no leite eu molho com café eu vou salvar essa parte da live biscoito de polvilho molhadinho tudo eu molho adoro perfeito 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 e bolacha água e sal no café porque a bolacha é bolacha né bolacha é bolacha o biscoito é o biscoito que é de polvilho e molha tudo no leite isso aí é por isso que eu nem fiz a pergunta chave porque eu sabia que você era de fato do interior você já mostrava esse caminhão entendeu eu já tava entendendo aqui as coisas amei vou salvar isso o pessoal entender qual é a verdadeira resposta isso a única a única do seu estado que faz eu gosto de café eu não gosto muito de leite não mas eu molho todas as coisas no café no café não café café da tarde café com leite café da tarde eu tomo bolinho de fubá com café ae enfim boa pronto então é isso por isso que eu não tinha feito entendeu não é porque eu errei não não é não não tem erro aqui é que eu fiquei tão esperando sabe assim pra falar nossa eu vou deixar a mãe feliz que eu sou a única que faço isso sim não gente e a gente também tava esperando essa live três horas antes as duas lá assim uma escolhendo tese pra falar a outra estudando a vida da outra então assim tá estamos aqui muito ansiosas pra contar tudo isso pra vocês e Ju eu fiquei muito feliz nossa eu estou realizada agora você fez a live que eu consegui realizar tudo até a pergunta chave não ai que boa eu amei muito obrigada eu também adorei assim eu fico meio nervosa e acabo falando demais não sei se eu falei muito ou se eu falei muito e não disse nada mas eu adorei a experiência e foi um prazer ai Ju o prazer foi meu tô com saudade de você agora eu moro aqui mais perto de você viu apesar de ter rodofiar eu moro aqui perto eu moro aqui perto pra acabar a pandemia a gente se vê e quero agradecer todo mundo também que veio aqui da live prestigiar os amigos da Ju prazer conhecê-los pela live né mãe é isso aí e agradecer a você por ter aceitado o convite por ter vindo aqui contar tudo isso pra gente muito obrigada e também já deixar o convite a semana que vem teremos Matheus Coelho falando sobre regência e aí estão todos convidados pra quem quiser saber mais não vou perder hein Matheus é fera opa tchau mãe tchau pessoal muito obrigada boa noite beijão